Essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada E aí, DJGP da ZL, o mais brabo de São Paulo, tá ligado? DJGP, DJGP, DJGP da ZL Pisca, 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 pisca Pisca, xereca, quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Hoje é dia de caô, pode chamar duas amiga Pra novinha do Ébola, fica de quatro e se pera Caralho, xerecão, xerequinha, vai fudendo pele a pele No meu pau sem camisinha Caralho, xerecão, xerequinha, vai fudendo pele a pele No velho abelho, no meu pau sem camisinha Vou encostar com meu palinho, pra nós fazer umas paradas Um roça-sarra, laçar um roça-sarra Laçar um roça-sarra, laçar um roça-sarra Laçar um meu palinho balançando Ela sentando igual safado Um roça-sarra, laçar um roça-sarra Laçar um meu palinho balançando EGP da ZL Pesca xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pesca xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca Hoje é dia de caô, pode chamar dois amigas Lá novinha, tu é bola, fica de quatro e se pina Caralho, xerecão, xerequinha Oi, xerecão, xerequinha Vai fudendo velha, velha, no meu pau sem camisinha Caralho, xerecão, xerequinha Oi, xerecão, xerequinha Vai fudendo velha, velha, no meu pau sem camisinha Vou encostar com meu palinho Pra nós fazer o mais parado Um roça sarra, lança um roça sarra Lança um roça sarra Com meu palinho balançando Lá sentando igual safado Um roça sarra, lança um roça sarra Lança um meu palinho balançando EGP da ZL EGP da ZL O Toro é fã, então orçamos amigos da boca, orçamos amigos da boca, orçamos DJG, DJG, DJG pela ZL Essa é a tropa dos fluxos